Fabiolinha, a atriz Mônica Iose foi vaiada pela plateia de um programa de TV. É, foi mais ou menos isso. O que aconteceu com a Mônica Iose? Então, ela era uma das juradas desse programa e ela foi a única a não votar, né, na hora lá do... Tava tendo um concurso lá de música. Ela era jurada e foi jurada. Ela foi... É, ela era jurada e foi julgada. E aí, ela não votou no jornalista Alex Cobar, que ele cantou uma música do Paulinho da Viola. Aí ela falou... Olha como que foi. Ela falou assim, eu estou me sentindo o Pedro de Lara. Essa é a música preferida da minha mãe. Ela falou... Aí o jornalista rebateu, ué, você não gosta da sua mãe? Ficou um climão lá e aí ela foi vaiada pela plateia. O pessoal não gostou da opinião dela. Ela foi jurada e ficou injuriada. Isso. Ficou injuriada. Mas as pessoas têm um pouco de má vontade com ela, né? Porque ela não é uma pessoa muito simpática. Mas eu acho que também com esse... Então o pessoal não vai muito com a cara dela. Com esse rapaz também, esse pessoal é meio... Com o Alex Cobar, porque teve uma outra lá que também falou. Alex Cobar, não conheço. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. É, o pessoal pega um pouquinho no pé dele também. Sabe por que ela é metida engraçada, é isso? Não é metida engraçada? Ela é metida engraçada. Entendi. Olha, agora a mocinha aí, a Mônica Iose, parece que ela ficou meio abalada com isso, né? Ela ficou, ela virou e falou assim, ah, vocês respeitem a minha opinião. Ainda deu uma desculpa esfarrapada, achei tão sem sentido o que ela falou. Eu adoro o Escobar, eu achei que ele cantou bem, mas quando chegava no tom baixo eu não ouvia direito. Ai, não convenceu a resposta dela. E foram cobrar ela, inclusive, num restaurante, onde ela... Né, tem o vídeo, né? Tem, tem, tem o vídeo. Vamos ver. Mônica, qual a sensação depois de um dia de vaias? Olha lá, um dia de vaias, depois de um dia de vaias, ó. Ela levantou e foi embora? Hã? Parece que ela ficou com vontade de chorar ali, né? Olha, ela tá encenando. Solta de novo. É que ela é forçada, né? Eu não entendi nada ali. A gente não sabe se é verdade ou não. É truque ou é natural? Vamos ver. Mônica, qual a sensação depois de um dia de vaias? Qual é a sensação depois de um dia de vaias? Ah, eu acho que ela tá... Ela sempre quer reverter a situação quando não tá a favor dela. Fazer de pitadinha, de vitimazinha, né? É. Ela gosta. Mônica e Ozzy. Será que ela tá tirando o barato de quem vai ou ela? Pode ser, mas assim, ela fez carinha de choro. Não sei, assim... Não entendi tudo. Eu achei que ela fingiu ali. Mas ele é boa atriz ou não? Não. Não? Ela teve a série aí que ela fez agora. O Tony Ramos, que é o Tony Ramos contra o Senando. Gente, era vergonhoso. É. Não. Eu acho que ele desperdiçou todo o talento dele ali. Não sobrou nada pra... Não. Eu acho que ele vai se sentir é muito PG.